Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês eu montando um 911 Turbo S, né? 992, um carro que é fenomenal, né? Eu ainda não tive o prazer de andar, mas só pelos dados técnicos nós sabemos que a Porsche não vai nos decepcionar, né? Para quem não sabe, eu tenho o 911 Turbo S, eu tenho o 991, o Mark I. É um carro que eu uso todo dia, é um carro que eu particularmente gosto bastante. E eu tenho bastante interesse nesse 992. Como eu falei, eu não andei no carro ainda, então preciso ainda andar, saber se as sensações são boas. Eu imagino que todos sejam, né? E se, mais importante, se justifica a diferença de preço, que é uma diferença de preço grande. Mas nisso eu quero trazer vocês montando, né? Para entender quanto que a minha configuração ficaria, o valor, né? E simplesmente para vocês estarem vendo o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto em questão de opcionais no Turbo S, né? E sendo proprietário já de um Turbo S geração passada, eu acho que acaba sendo interessante eu decidir compartilhar com vocês. Então, vamos transferir agora para o computador. Como vocês podem ver, eu já estou no site da Porsche aqui dos Estados Unidos, né? E já estou para configurar o 911 Turbo S. Vocês podem ver, o carro começa em quase 204 mil dólares, 640 cavalos, 2.6 de 0 a 60 milhas por hora, que são quase os 100 quilômetros por hora. Mas esse número é muito conservador, pois o 9191 já faz isso, né? Original. Então, pode ter certeza que esse número, ele está nos dois baixos, né? É um carro que é extremamente capaz. Então, vamos começar aqui. Primeiro, vamos logo trocar esse background, que eu não gosto desse fundo de cidade, etc. Eu prefiro ver tudo branco, que para poder configurar, eu acho que fica melhor. Então, olha a visão do carro, como o carro está lindo. O interior também está muito bonito. Então, vamos começar. A cor já é uma dificuldade, né? Eu penso nesse Carrara White Metallic, que era até a cor que eu pedi o meu 718 GT4. Esse GT Silver Metallic é muito bom também. O meu carro é prata, né? O meu 991. Só que o meu prata é Rodion Silver. Essa cor foi descontinuada pela Porsche, né? Não está na paleta normal da Porsche. É uma cor que eu, particularmente, acho linda. Acho um prata muito, muito, muito bonito. Só que para pedi-la agora, precisa ser custom color. Então, quase 13 mil dólares a mais. Eu não acho que ela vale a diferença. 13 mil dólares. Então, se eu tivesse que optar, eu iria no GT Silver Metallic. Só que esse prata novo aqui, eu não sou tão fã. Então, eu prefiro o GT Silver Metallic, se eu for no prata. Uma outra cor que eu considero muito é o de giz, né? Que aqui eles chamam de chalk. Na Europa, eles chamam de crayon. Eu acho essa cor muito fenomenal. Eu tenho... Que é o carro que a minha esposa usa todo dia. Eu tenho um 718 que emanece nessa cor. Que ele é 2018. Foi o primeiro ano que a Porsche começou a oferecer essa cor na paleta, né? E eu acho que é uma cor muito, muito legal. Eu gosto demais dessa cor. Só que... Prata também é muito bonito. Deixa nos comentários o que vocês acham. E eu gosto muito do branco também. Então, é... Complicado, né? Muito complicado, mas... Complicado, mas uma decisão... Com complicado, muito bom, né? Vamos... Para a primeira configuração. Vamos com o branco metálico. Que eu acho bem interessante. Então, vamos optar pelo branco metálico. Agora, na opção de rodas, são quatro rodas, né? Essas duas primeiras são de cinco parafusos. E essas duas últimas são de cubo rápido. Essa daqui, essa última que é opcional, é a da... É uma roda que lembra muito do Turbo S da geração 991.2, né? O Exclusive Series. É uma roda que eu, particularmente, não gosto. Então, eu colocaria essa roda aqui. E, talvez, eu pintaria ela de preto. A Porsche não oferece esse opcional, pintar ela de preto. Não sei porquê. Então, eu acho que eu pintaria ela de preto, que eu acho que ficaria bonito depois. Ela oferece para pintar essa daqui de preto. Mas não a do... Não, essa daqui. Não pode... Podem ver que se eu clicar aqui, ó... Ele vai me falar que eu tenho que optar pela Turbo S Exclusive Design. Que não é algo que eu queira. Então, infelizmente, a Porsche não faz isso. Mas, faz parte. Agora, na questão do interior. Interior, para mim, eu acho que é preto. Eu acho preto... Eu gosto bastante preto. É a cor que eu tenho hoje em dia no meu. E o meu, exatamente, é isso tudo. Todo preto aqui. Portas revestidas em couro. Painel todo revestido em couro. Aqui toda a lateral revestida em couro. Agora, esse daqui me parece que agora eles vêm... Eu não sei se é reflexo. Mas ele me parece que agora está revestido em metal, né? O meu, na verdade, é revestido em couro. É todo revestido em couro. Que é um toque bem legal. Mas é algo que você não olha sempre, né? Mas quando você olha, é um prazer ver toda a costura. Mas é algo que você acaba nem olhando com tanta frequência, né? Porque está na parte de trás dos bancos. O detalhe é legal. Dependendo do opcional, ou do preço do opcional, talvez seja uma possibilidade. Então, interior preto. E agora, vamos para... Eu não vou colocar reta de design, nada que vem aqui nas portas. Basicamente, opa. Basicamente, nas portas, você tem um design diferente de costura. Aqui, relembrando os 911 mais antigos, né? Não vejo necessidade. E agora? O carro já vem com 18 vias sem custo. O Turbo S, né? Que é o couro todo, em 18 vias sem custo. Agora, aqui no mercado americano, eu não sei no mercado brasileiro se eles disponibilizavam. Mas no mercado europeu existia essa possibilidade. E com isso, você pode colocar... Deixa eu ajeitar o microfone aqui para ter certeza que não está batendo. Você pode configurar agora no mercado americano com os bancos de carbono. De uma peça só no Turbo S. E esses bancos são basicamente os mesmos bancos do 918, né? Que vieram no 918. Agora, a Porsche deu uma pequena mudada, né? Agora, as laterais do ombro estão um pouco diferentes, né? Eu não sei se tem alguma outra diferença, mas foi isso que a Porsche... O dealer aqui da Porsche me avisou que a lateral dos bancos estão um pouco... A parte dos ombros estão um pouco diferentes, né? O design para dar um suporte melhor. Eu ainda não os vi pessoalmente. Então, agora vem a dúvida. Eu sou apaixonado por esses bancos de 18 vias. Eu acho ele fenomenal. Um banco extremamente confortável. E tem uma opção que eu gosto muito, que é a opção de poder refrigerar. É um opcional que você pode colocar neles e você não pode botar no banco de fibra de carbono. Só que eu acho esses bancos de fibra de carbono fenomenais. Fenomenais, fenomenais. Eu acho... Muitas pessoas falam que ele é desconfortável. Eu não acho ele desconfortável. Eu acho eles chatos para entrar e sair. Eles realmente não são convenientes na entrada e na saída do carro. Mas uma vez que você está neles, eu acho eles muito confortáveis mesmo. Então, eu não sei, mas eu acho que talvez seria um opcional que eu consideraria bastante. O que vocês acham? Vocês botariam banco de carbono de uma peça só no Turbo S? Então, é algo que eu acho interessante. Só que quando eu clico esse opcional, ele me tira as partes traseiras também. Então, com isso, eu perco os bancos traseiros. Porque os bancos traseiros, para ser bem sincero, não me servem nada além de guardar, compra ou carregar alguma coisa. Então, os bancos rebatem. Eu uso ele basicamente como storage. Nunca coloquei ninguém sentado nos bancos de trás do Turbo. Até porque não dá. É muito pequeno, sabe? A não ser que a pessoa não tenha perna. Porque é muito pequeno mesmo. Então, vamos colocar os bancos de carbono. A Porsche ainda não está funcionando. A última vez que eu fiz essa configuração, não estava funcionando também. Então, vocês podem ver que eu coloquei o Full Bucket Seat. E ele está basicamente mostrando os bancos tradicionais que vêm no carro. Mas, ok. Vamos colocá-lo só para considerar. Porque eu acho que é um opcional que... Não sei se eu colocaria. Porque o Turbo S, como eu acho que eu já comentei, é o meu carro diário. E esse 992 seria o meu carro diário também. Banco de carbono talvez fuja um pouco dessa proposta. Mas eu gosto muito desses bancos. Então, eu colocaria também as cores... Aqui, 3.650 dólares para colocar costura de cor diferente. Eu colocaria o Racing Yellow para poder combinar com os freios. Eu acho que... Só que aqui também não aparece no configurador da Porsche. Então, toda essa costura aqui nas portas, painel, tudo seria amarelo. E combina porque eu acho que combina muito legal por causa dos freios amarelos de cerâmica, né? Então, eu acho que dá um toque muito legal. E uma configuração, diria que quase idêntica ao 718 GT4 que eu fiz, né? Então, isso. Mais o que... Vamos agora... Não preciso mais de nenhum... Tiver stitching. Vamos para os pacotes. Esses pacotes também não precisam de nada disso. Então, vamos agora na parte exterior. O que eu... Então, o que eu pensei em colocar o teto de... Teto de vidro, né? Que ele abre. Eu tenho o teto solar hoje em dia. Eu tenho essa primeira opção no meu. Que ele abre, só que ele não é de vidro. Apesar do teto de vidro ser extremamente pesado e ser bem alto no carro, então, prejudica bastante o centro de gravidade do carro, né? Com o peso lá em cima. É um opcional que me interessa muito, porque eu acho que deixa a cabine bem mais arejada, né? Dá um ar na cabine. E, por sua vez, eu também gosto de poder ter a opção de abrir o teto solar. É algo que eu gosto. Teto de fibra de carbono eu não preciso, porque aí eu perco esse teto de vidro. Então, é algo que, apesar de eu gostar, eu prefiro ter o teto de vidro. Agora, um outro opcional que... Esse opcional é um opcional que eu gostava... Gosto bastante na geração, especialmente na 991 Mark II. E eu não sei se eu gostei muito nessa daqui. Que é o Sport Design Package. Isso daqui, vocês podem ver que muda aqui essa parte, né? Eu tenho essas aletas aqui. Isso daqui, o spoiler também vem pintado e maior. E na frente do carro, olha aqui. Vocês podem ver que nota o spoiler. Olha como muda um pouco o design do para-choque frontal. Particularmente, eu não sei se eu gosto. Então, é algo que... Isso daqui eu gosto bastante. Agora, esse para-choque da frente, eu tinha que ver pessoalmente. Às vezes, pessoalmente, fica mais bonito. Mas, pela foto, eu não estou gostando. Não estou gostando mesmo. Então, aqui eu posso colocar o sidescirt. Aqui, olha. Show. Sidescirt painted. In exterior color. Show. Aqui, olha. Aí eu deixo a minha saia lateral pintada. Que, para mim, dá um ar muito legal. Isso daqui fica muito bonito. Show. Eu até pulei aqui algumas coisas. Isso daqui, eu queria ver como é que era o PPF vindo direto da Porsche. Se é um bom PPF. O preço é um pouco mais caro do que aqui fora. Similar, na verdade. Mas, aqui fora, você consegue mais barato de qualidade. Só que eu não sei se realmente o da Porsche, que PPF que eles usam. Eu imagino que deva ser excepcional. Mas, eu nunca vi. Mas, isso é algo que me interessa. Então, eu já vou adicionar. Porque, nesses carros, para quem não... Hoje em dia, é quase impossível você não colocar PPF nesses carros. Porque é muita pedra. As pinturas, hoje em dia, não são como antigamente. Então, elas... Você pegou uma... Qualquer pedrinha já tira pedaço. E é algo que machuca. Machuca demais você ver as pedras na frente do carro. Então, basicamente, a maioria dos meus carros eu tenho PPF. E... É algo que... Algo que é muito interessante. Então, aqui... Mais o quê? Nada disso aqui eu tenho interesse, né? Que é... Não é algo que eu... Eu dê valor aqui. E adesivo de tudo que é cor, né? Que a Porsche realmente consegue cobrar 300, 400 dólares. Nos adesivos... Tem adesivo até de 560 dólares. Só a Porsche para cobrar quase 600 dólares no adesivo. Faz parte. Então, aqui nós temos o... Isso daqui eu acho bem interessante. Que eu tenho no meu. Só que antigamente eu acho que era opcional. Agora é um opcional sem custo. Que é para a tampa de combustível. Você... Ela continua sendo de plástico. Mas ela não é aquela de plástico preta simples. Ela tem... Ela parece até um alumínio. Dá um toque bem legal. Eu tenho esse opcional. Eles mudaram um pouco do design agora. Eu tenho isso no meu. E eu acho... Acho um detalhe bem bonito. Então... Ainda mais sendo sem custo. Show de bola. Nada mais aqui me interessa. Performance. Pazme, com certeza, né? Pazme tem que... Tem que colocar. Engraçado. Do Pazme no 991. Já vinha de... Já vinha de fábrica. Agora você tem que pagar 1.500 dólares. Mas é um opcional que tem que ter. Interessante. Agora vem o opcional que... Talvez... Eu... Eu divida... Divida... Ideias. Eu sempre gosto de ter o escapamento esportivo. Geralmente em todos os carros. Porque... Se você pode ter um som mais encorpado. Mais bonito. Por que não? Me agrada. E nesse carro não é diferente. Eu não escutei o normal. Nem escutei o esportivo ainda. Então eu gostaria de escutar. Para poder comparar. Só que... O escapamento da Porsche. Esportivo. Nesse Turbo S. Não sei se vocês conseguem ver. Que o de fábrica. Eu tenho duas ponteiras de cada lado. Quatro escapamentos. Muito parecido até com o 991. Sabe? Que é o trad... Que... Eu acho mais tradicional. Eles agora oferecem... Esse escapamento. Não sei... Deixa eu colocar em prata. Só para vocês verem... A diferença. Aqui. Esse... É o escapamento esportivo da Porsche. Eu não sei se eu gosto. Eu particularmente acho de quatro pontas... De quatro saídas muito mais bonito do que esse circular. Sabe? Então é algo que... Talvez eu precise ainda me acostumar com esse. Mas eu não... Eu não gostei desse escapamento circular. Eu prefiro quatro escapamentos. Eu realmente prefiro. Então é opcional que... Eu acho que eu não vou... Eu não vou colocar porque... Eu não gostei. Então é algo que... Preciso escutar. Se a diferença for realmente muito absurda. Talvez... Vale o compromise, né? Mas... Mas eu acho que assim é mais bonito. Não vou colocar nada disso, não. Agora isso eu acho interessante. Isso daqui é um opcional de 280 dólares. Que deixa a direção... A direção desse carro elétrica, né? Então eu acredito que vai ser só um software. Então ela deixa ela em velocidade baixa ainda mais leve. Em velocidade alta ela mais rígida. Eu acho isso interessante. Eu tenho isso no 718 KMNS. E eu gosto, né? É algo que é bem interessante. Isso aqui é pra levantar a frente do carro. Eu sei que aí no Brasil é muito importante isso. Sabe? Aqui não é. Eu moro em Orlando, na Flórida. Aqui eu não tenho nenhum dos meus carros. Eu não tenho... Eu não tenho nem na 458. Que é um carro que é extremamente baixo. Eu não tenho. E ela não pega em nada. Então é algo que... Eu não vejo necessidade. Agora, na parte da iluminação. Vocês podem ver que o farol dele já é escurecido. Mas eu tenho os detalhes cromados. E com esse opcional, escurece tudo. Eu acho que fica... Fica muito mais bonito. Como esse daqui também. Para as lanternas traseiras. Vocês podem ver que ela... Ela tem os detalhes vermelhos. Se eu coloco esse Clear. Ela fica transparente e mais escurecida. Olha como é que fica mais bonito. E eu particularmente gosto bastante. Real wiper. Não preciso. Isso daqui é algo que... É algo que eu tinha vontade de... De entender melhor. Por quê? Os vidros ficam mais leves. E eu ainda fico com mais isolamento acústico. Então é algo que... É algo que eu achei interessante. Eu quero falar com... Eu quero falar com a Porsche. Quando eu tiver oportunidade de andar com o carro. E eu queria discutir isso mais a fundo. Porque economiza peso. E eu ainda tenho um... Um isolamento acústico melhor. Achei interessante. Um opcional relativamente barato. Então vamos agora para o próximo. Visão noturna. Não vejo necessidade. Isso daqui para troca de pista. É algo que particularmente eu não uso. Não... Eu nem tenho no meu 911. Aliás, eu não tenho carro nenhum. Não é algo que... Eu... Eu use muito. Não... Não... Não gosto. Isso daqui são as câmeras 360. O carro já vem com câmera traseira. Essas câmeras 360... Porque esse carro é pequeno. Eu acho que não tem necessidade de ter tudo isso de câmera. Mas para 1.400 dólares... Podemos colocar porque... Não... Não machuca nada. E às vezes pode auxiliar em algum momento. Nada disso eu gosto. Eu não gosto desse ACC. Simplesmente porque... Eu não uso... Eu não uso piloto automático. Porque... Me dá sono. Então assim... Eu preciso estar no comando de tudo. Então eu não... Eu não tenho o hábito de usar piloto automático. E sem contar que... O ACC da Porsche... É uma bola aqui no meio do para-choque. Não sei se se eu colocar... Vai dar para ver. É... Olha aqui. Isso aqui é muito feio. Isso aqui... Mesmo que eu usasse... Eu não sei se eu colocaria... Porque é feio demais no carro. Eu acho particularmente feio. Não preciso de nada mais disso. Interior. Como eu botei os bancos de carbono... Aliás, não aparece aqui os bancos de carbono... Mas estão selecionados. Eu acho que está tendo algum problema no site da Porsche. Não dá para colocar isso. Então infelizmente é algo que... Isso que também eu penso na questão dos bancos de carbono... Porque esse... Especialmente no verão aqui da Flórida... O verão aqui da Flórida é forte, sabe? E esses bancos ventilados... Eles realmente tiram o calor do seu corpo. É algo que eu gosto muito. E com os bancos de carbono... Eu vou perder a opção de colocar isso. Então é algo que... Eu preciso considerar. Realmente preciso considerar. Mas... O storage aqui... Se eu não me engano... Eu acho que aqui... Antigamente era aqui no centro... Que eles fechavam. Ah não, isso aqui é só para ter o... O net... Aqui no pé do passageiro. Acho que é um opcional que pode colocar... Apesar de não ter uso... Não tem custo nenhum... Para ter o... O fire... O... Extintor de incêndio, né? Eu tenho o extintor de incêndio no meu carro. No 911. Mas é algo que... Eu não faço questão não. Particularmente. Agora. Não... Aqui. Para colocar... Os cintos de segurança em amarelo. Eu acho que isso fica legal demais. Porque... Aí o carro lá fora tem os freios de cerâmica amarelo. Dentro com todas as costuras. E o cinto. Eu acho que dá um toque muito legal no carro. Acho que fica bem legal. Bem legal mesmo. E... É algo que... Muito me agrada. Agora. Outra coisa que... Aqui dentro do carro eu acho que eu faria. Era... O tacômetro central, né? Colocar esse detalhe branco. Olha como é que dá um... Dá uma graça. Eu acho que já dá uma claridade. E também o Sports Chrono com o detalhe branco. Eu acho que puxa... Acho que dá uma graça legal. Acho meio caro, né? 420 dólares cada um. Só pra mudar a cor, mas... Faz parte. Então... Ah, então o que fecha geralmente eu acho que aqui... Esse acessório é esse smoking package. Só que aí na verdade só vem uma... Só vem como se fosse um cinzeiro ali no meio. Não se fecha mais. Não tem necessidade disso. Agora... Interior em couro. Então, o que eu gosto sempre de colocar no interior em couro... É... A coluna de direção em couro. Eu não sei se esse carro já vem com a coluna de direção em couro ou não. Eu tenho isso no meu... Eu não... Na verdade... Eu pedi isso no GT4, mas eu não tenho isso no meu Turbo S. E é algo que... E é algo que eu gosto bastante. Então deixa eu ver aqui. E aqui tá... Então vai ser o manual, né? Porque o... Pra botar o banco de carbono... O banco de carbono ele fala que é manual. Então nessa configuração nós estamos fazendo com o banco de carbono. Então... 520 dólares pra ter... Aqui também revestido em couro. Eu acho que é um toque bem legal. E eu gosto bastante. Então... Ah, então... Então... Agora eu não posso optar por isso. Porque eu tô agora com os bancos de carbono. Apesar de não estar aparecendo, né? Mas é esse opcional que eu tenho no meu carro. Pra ter o banco todo revestido em couro. 1.900 dólares. É, não é muito barato, não. Não é... É interessante, mas eu acho que eu não... Eu não pagaria 2.000 dólares pra isso, não. Mas o que? Extended dashboard and panel and leather. O que que vem ser isso? O que que vem ser isso? Eu tive que atender o telefone e também junto a isso. Eu também precisei receber... Receber um pessoal que veio fazer umas coisas aqui na garagem, né? Que relacionado ao motor do portão e etc. Pra poder trocar uns weather strips e etc. Pra poder isolar e realmente não entrar poeira nenhuma. Então agora... Vamos voltar com... Com a configuração do Turbo S. Então... O que nós estávamos falando é... Acabou a parte do couro. Então vamos na parte do interior, né? Que é o Race Tax. Que nada mais é que é um Alcântara, né? Que a Porsche agora mudou e está chamando de Race Tax. Eu não consegui perceber a diferença. Eu já... Eu já cheguei a tocar, já cheguei a dirigir os carros com esse Race Tax. Mas eu... Material muito similar ao Alcântara. Então agora... Vamos... Então... O... Botar o volante em... Nesse Race Tax. Eu particularmente gosto muito do volante em Alcântara, né? Porque a pegada fica muito melhor. Eu particularmente gosto muito. Eu prefiro do que couro. Apesar do... O da Alcântara acabar não durando tanto, não ficando tão bonita quanto couro. É algo que... Eu prefiro ter. E com cuidado eu não tive problema nenhum com a Alcântara, sabe? Eu... Na própria M3... Eu coloquei aquele volante da M Performance da BMW com as luzes de Alcântara. E era um volante que eu tive durante um bom tempo e... Nunca... Nunca senti necessidade de trocá-lo porque estava feio. Ele, na verdade, estava... Sempre esteve muito bonito. E eu sempre gostei muito da pegada dele. Eu acho que ele... Eu acho ele fenomenal. Eu gosto. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas é um volante que eu gosto. Aí agora... Ah, eu posso colocar com a fibra... Mas eu não posso botar a fibra de carbono se ele... Ah, não posso sim aqui. Show! Aí eu posso colocar agora, ó... Por 880 dólares. Aí o meio do volante, em vez de ser plástico, ele vem em fibra de carbono. Bem interessante. Bem legal. Gostei. Madeira. Não preciso nem clicar porque não tem nada que eu queira botar em madeira. Fibra de carbono. O carro já vem com fibra de carbono aqui em tudo, né? Então é algo que... É algo que eu não preciso colocar. Entrada de porta, etc. Eu não... Não vejo necessidade. Agora o volante eu achei que ficou muito bonito. Como é que ficou legal com a fibra de carbono e Alcântara. Lindo, lindo, lindo. E lembro, né, que os bancos aqui estão parecendo de... O 18 Vias, mas por sua vez eles... Nessa configuração eles estão os de fibra de carbono de uma peça e sem os bancos traseiros. Interior, o alumínio não tem nada que eu queira colocar. Agora, na parte do áudio, isso me interessa. O carro já vem com o som da Bose, que é um som muito bom, mas por 4 mil dólares eu prefiro colocar o som da Burmaster, que é um som espetacular. E não sei se vocês conseguem notar aqui, como é que também deixa a capa deles, em vez de ser preto, se torna em metal. Então fica esteticamente mais bonito também e é um som de alta qualidade. Então, particularmente é algo que eu colocaria. E não tem mais nada. É isso. Essa é a configuração do carro, né? Então, vamos abrir aqui para mostrar para vocês como que ficou. Parte de fora. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. O interior, né? Com o som, com a fibra de carbono, o volante em alcântara. Agora, o interior é que não está retratando, porque eu acho que com os bancos de fibra de carbono, o Turbo S vai ficar um fenômeno. É algo que, novamente, eu preciso realmente pensar a respeito, né? Porque vai ser, se for, se eu venho a pegar esse carro, vai continuar sendo meu carro diário. Então, eu tenho que entender se realmente eu vou querer viver com o banco de carbono diariamente. E também, olha o preço que ficou. Então, vamos ver aqui o show overview. O preço ficou 230 mil dólares. 231, né? Um pouco menos de 231. Esses foram todos os opcionais. Então, eu coloquei quase 26 mil dólares de opcional. Tem que ir. Eu quero, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu quero dar uma andada nesse carro para realmente ver o diferencial dele. Porque a realidade é que eu não andei nesse carro. E, por sua vez, esse carro é uma diferença significativa do meu 991, né? É um valor bem mais alto. E eu quero entender se realmente justifica essa troca. Então, basicamente isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham gostado um pouco da... Deu falando, né? Da configuração e como eu planejo ter um 911 Turbo S 992. Se for esse o caso, né? De realmente continuar no 911 Turbo S. É um carro que... É espetacular. O meu 991 realmente me trata muito bem. O carro é muito, muito bom. Gosto bastante dele. E... Por isso me fez pensar em... Estar trazendo para vocês uma configuração do 992. Então, desde já, o meu muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.